Tá rolando o Anime Summit 2023 e aqui é o lugar perfeito pra quem é fã da cultura pop, principalmente animes, porque tem muita coisa de anime, mas não só isso, como por exemplo, shows, aqui é o Guilherme Briggs falando um pouco sobre os personagens dele, sobre as dublagens, e também tem muita comida japonesa, aqui a gente tem chiclete ardido, aquelas coisas mais estranhas que a gente sempre vê na internet, outra coisa também é que espadas e katanas de todos os animes possíveis, sem contar aqueles quadros que a gente sempre vê de fundo nos vídeos que a gente vê na internet, aí tem também muita dança com Just Dance, tem também a parte gamer, que a galera junta aqui pra jogar junto, jogar pela internet, nessa hora aqui tinha pouca gente entrosada junto, cada um tava jogando uma coisa, mas dá pra marcar bastante. Aí a gente chega numa das partes mais concorridas desse evento, a parte de tatuagem, quem é daqui de Brasília sabe que é bem fraco essa parte de tatuagem, de cultura pop, e aqui a gente vê de tudo, inclusive essa senhorinha aqui decidiu tatuar um personagem que ela gosta bastante, depois dê uma olhada lá no perfil dela, arroba a Lalari Leite, que ela vai mostrar tudo. O Anime Summit tá rolando de 23 a 25 de junho no Parque de Exposições, no Parque da Cidade em Brasília.